Olá pessoal, rapaziada, sejam bem-vindos ao meu vídeo no meu canal, até o rapaz, hoje eu vou fazer o react da música do Oruan, Fiz Três da Coronel, rapaziada, o nome da música é Decria da Favela, essa música não saiu, tá maior tepão no YouTube Jaga, tá, já papo de uns 4 meses, tá, todo mundo já sabe cantar, eu sei cantar também, eu sou bem sincero com vocês daqui, eu sei pedir pra eu tá fazendo o react que eu vou tá fazendo e óbvio que eu vou marular porque eu sei cantar, se inscreve se você é um inscrito, ou você tem um amigo de MC que é você derivado aqui no meu canal, só basta me seguir no meu Instagram e me chamar no direct, rapaziada, vamos que eu vou marular pra caralho nessa música, essa música é muito brava, eu te quero que eu não saquei o clipe dessa música, essa música, tem que papista essa música, tá ligado deles, e a gente puxando a minha vida, e o que? Ela sabe que nós é cria da favela, toda gata ela no pique de cindereço, quem se envolver com nó que é criminoso, sabe que nó não tem papo gostoso, dois papinhos de Agostinho, nó levou pra base, e mostrou todas as dulces e agilidade, esse menorzinho é bom, tem sagacidade, esse menorzinho é bom, tem sagacidade, sempre levando a droga, chama pra fuder, Gosta de escutar a prova do TZ, vim só pra poder viver, tá sendo o primeiro, me tido alegre Ela que é crime com a tropa, ela vem de vende, com a mãe ela mente, fala que vai pra amiga mas é mentir, adicionar no destino base dos crimes Então vai, sobe e desce O TZ vai te dar o que você merece Qual vai ser? Só brotar, nós é sem estresse Choro antes de pegar, você não esquece Eles falam do TZ, mas eu não ligo Na minha tropa ninguém corre do perigo Meu faixa fazendo história, mas querido Deixa o menino brincar que eles tão liso Continua pra fuder Gosta de escutar o brabo do TZ Vem tipo a mamãe só pra poder me ver Nasci no privê, no beat do Ale Ela é terrorista demais Sabe que o menor é sagaz Tu não sabe o que essa doida faz Não deixa nem um astro pra trás, nem um astro pra trás Ela sabe que nós é cria da fazenda Tô jogando ela no pique de cindereça Quem se envolver com nó que é criminoso Sabe que nó não tem papo gostoso Dois papim de Agostinho, nó levou pra base E mostrou todas as dulces e agilidade Esse menorzinho é bom, tem sagacidade Esse menorzinho é bom, tem sagacidade O TZ, sempre na barriga chama pra fuder Gosta de escutar a braba do TZ Vem tipo a mamãe só pra poder me ver Nasci no privê, no beat do Ale Ela quer crime com a tropa Ela vende, fende Pra mãe ela mente Fala que vai pra amiga, mas é mentira Adiciona um destino base do escrito Então vai, sobe e desce O TZ vai te dar o que você merece Qual vai ser? Só brotar, nós é sem estresse Choro antes de pegar, você não esquece Eles falam do TZ, mas eu não ligo Na minha tropa ninguém corre do perigo Meu faixa fazendo story, mas querido Deixa o menino brincar que eles tão rios Só brotar, continua pra fuder Gosta de escutar a braba do TZ Vem tipo a mamãe só pra poder me ver Nasci no privê, no beat do Ale Ela é terrorista demais Sabe que o menor é sagaz Tu não sabe o que essa doida faz Não deixa nem um astro pra trás Mas é, eu gostei demais Essa música tem que ser lançada Pelo amor de Deus, você cantava toda E vai acabando falar O Uruan é ruim Invejioso pra caralho Com certeza você queria estar no lugar dele Ai, o Uruan tá nesse patamar Por causa disso e disso Fofoca, é mérito dele também Que moleque tá onde ele tá TZ, você destaca qualquer música que ele canta O Uruan, você destaca qualquer refrão Qualquer música que ele canta também Juntando essas duas junções com o TZ E com o Uruan, é o que? É Hit Óbvio Rapaziada, essa mulher não tem que ser lançada, tá ligado? Tá mal, tem que pôr no YouTube, então Porque quando os caras lançar Todo mundo já vai saber cantar, tá ligado? E essa música é uma vibe muito boa, tá ligado? Porque o Uruan, o Uruan tá na voz do TZ Ele sempre dá aquela pausa no vídeo Pra entrar na voz de jeito, tá ligado? Então é muito foda E o Uruan pegou um refrão, caralho Vou assistir demais os comentários do que vocês acharam Fé em Deus, rapaziada Se inscreve muito, vou bater 100 mil aí Vou bugar tudo aí Fé em Deus, valeu Até o próximo vídeo, fé